Olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal da Mulher que Ama Livros e eu estou aqui para falar deste livro A Paixão Segundo Constância H. de Maria Tereza Horta Então, foi o primeiro livro que eu li desta autora Ela nasceu em Lisboa em 1937 Ela é jornalista e escritora e foi a primeira mulher a ser diretora de um cineclube Estando profundamente ligada à criação da nova música portuguesa E para além disso, foi uma das primeiras mulheres a dirigir um suplemento ligado à literatura Dentro de um jornal O suplemento tinha várias entrevistas, ensaios, crónicas, poesia, pequenas ficções Era muito diversificado E este suplemento saía com o jornal A Capital Ela dirigiu o suplemento entre 1968 e 1972 Ela entrevistou nomes como Marguerite Duras, Simone de Bonvoire Estive a ler uma entrevista da autora dada ao jornal Café com Letras Um jornal que existia fisicamente mas que agora já não existe Então, esta entrevista foi encontrada na revista Caliban Eu vou deixar o link dessa entrevista que é super interessante Foi dada em 2016 Para vocês entenderem um bocadinho mais daquilo que a Maria Tereza Horta defende, acredita E é bastante interessante Agora, em relação a este livro Como vocês devem ver, A Paixão Segundo de Constância H Há aqui realmente uma espécie de homenagem, uma ligação ao livro da Clarice de Spector A Paixão Segundo de GH E este livro realmente é sobre a paixão Segundo a Constância A Constância é a nossa protagonista E ela vai se apaixonar pelo Henrique E vai viver uma paixão muito, muito intensa A Constância foi publicada em 1994 E teve direito agora a uma reimpressão por parte da Bertrand Tendo em conta o retrato social da época Vocês estão a imaginar como é que é tratada uma mulher Naquela sociedade, uma mulher que vai contra os padrões da sociedade Uma mulher que tem atitudes que não agradam a maior parte E ainda por mais dentro de um seio familiar muito conservador Portanto, a Constância é uma mulher que age segundo os seus instintos As suas emoções, os seus sentimentos É uma mulher muito intensa na forma como se expressa, ama e se apaixona E ela acaba por ser internada numa aula psiquiátrica E leva choques elétricos Portanto, isto há uns anos atrás Era a realidade de algumas mulheres Que eram levadas pela própria família, marido Para aulas psiquiátricas E aqui neste livro somos confrontados com a loucura da Constância Ela baixona-se perdidamente Ela é uma mulher que vive reprimida por causa da sociedade Há aqui muito da repressão, da Constância E depois há aqui uma mulher que gosta de ler, gosta muito de escrever E que depois tem o despertar da sexualidade Que também é muito imoral naquela sociedade E também tem a sua descoberta sexual E tem todo o seu erotismo muito exposto nestas palavras O livro, para além de ter pedaços de Diário e da Constância Também tem alguns poemas Isto não é poemas, mas ok Tem este poema sobre a loucura, por exemplo É aqui que a febre da loucura aumenta Que o grito se contém Mas nunca se contenta Portanto, nós também vamos ver Depois Contado na terceira pessoa Temos o Diário e temos os poemas E vamos acompanhando a história Vamos saber o que é que aconteceu O que é que se passou Com a Constância Até ela ser levada para a aula de psiquiátrica Onde não é proibida de ver os filhos Onde só apenas a mãe a visita E para além disso é uma relação entre mãe e filha Muito dura A mãe parece uma pessoa que Olha para a filha com desgosto Com alguma tristeza pelas as suas atitudes E depois temos o Henrique E eu não posso revelar mais Para não estragar a vossa experiência de leitura Haveria muito mais a dizer sobre a história em si Mas eu quero-vos garantir que este livro É muito intenso É profundo Tem várias camadas Tem coisas que se tem que ler nas entrelinhas Portanto, não ficamos a saber tudo A história vai-se construindo ao longo das páginas São peçazinhas que se juntam Frases que se ligam Então, temos que estar às vezes atentos Às pequenas expressões da constância E é um livro muito Um livro que me marcou muito Que me deixou assim um vazio Um vazio, exato Um vazio mesmo No final E eu fiquei com muita vontade De ler mais Maria Teresa Horta Sobretudo a sua poesia Isso é o grande romance As Luzes de Leonor Porque eu sei que é um livro enorme Eu quero lê-lo Tem mais de mil páginas Mas deve ser super intenso Ainda sobretudo Com mais uma grande protagonista Feminina E é isto Eu super recomendo O livro está à venda por 5 euros Nos sites online Portanto Quem se interessa pelo papel Da mulher Retratada numa sociedade Conservadora Que reprime Quem gosta de mulheres Que impõem as suas vontades Que são intensas Se gostam numa escrita profunda E bonita E... Nem é bonita Ela é... Transformadora Incomoda É... É muito bom Este livro É sem dúvida Uma das grandes leituras Deste ano Que eu gostava Que a maioria Lesse E ainda por cima Um preço tão convitativo A sério Lá em Maria Teresa Horta Porque é fantástica Um beijinho Até ao próximo vídeo